Pessoal, o Sindicato dos Médicos do Norte do Paraná está em campanha para mostrar que não é apenas o usuário que fica indignado com a demora nas unidades de atendimento em Londrina. Além de pedir a valorização dos profissionais, a entidade pretende fazer um estudo da situação da saúde pública aqui no nosso município. Unidades de saúde lotadas, filas intermináveis, pacientes que esperam mais de 10 horas por atendimento. Uma situação que já virou rotina na rede pública de saúde de Londrina. E não sei pra que, porque demora tanto que você chega lá dentro e não fica nem 10 minutos. Eu não sei por que demora. É um descaso, sim, mas com o povo pobre, o povo humilde, né? Porque a gente vê o jeito deles atender a gente aí. Eles nem estão aí. Você vai, reclama, reclama, reclama e eles fazem de conta que ninguém está falando com eles. A situação fica ainda mais delicada quando envolve crianças. No pronto atendimento infantil, a espera também costuma ser longa. É sempre assim, a gente tem que ficar mais de 3, 4 horas. Às vezes a gente vem cedo e só sai à noite, 11 horas, meia-noite. A gente já sabe que já não tem ônibus mais, a gente tem que ir embora de a pé. Se a população reclama de um lado, do outro são os médicos que também pedem socorro. Muitas vezes, esses profissionais trabalham além da carga horária, com estrutura precária e falta de equipamentos e remédio. Além disso, os casos de violência contra médicos têm aumentado bastante. A população, muitas vezes, coloca a culpa no médico pelo atendimento. Mas nós estamos querendo dizer claramente que a culpa não é do médico. O médico também quer ser valorizado e quer valorizar o atendimento à população. Uma das causas da sobrecarga começa nos postos de saúde, que muitas vezes não oferecem especialistas. Se o paciente não encontra o médico perto de casa, é obrigado a recorrer a unidades maiores. A consequência é a superlotação, nos hospitais e nas UPAs. Na realidade, a gente percebe que o próprio poder público tenta realizar um bom trabalho, direcionar. No entanto, não está acontecendo. Justamente por causa desta situação, o Sindicato dos Médicos do Norte do Paraná começou uma campanha pela valorização do médico. Segundo o Sindicato, nos últimos meses, o número de plantonistas diminuiu e as horas extras foram cortadas. O que colocou ainda mais pressão nos profissionais que trabalham diretamente com a população. Uma das ações da campanha prevê o estudo da situação da saúde pública em Londrina. Com o diagnóstico em mãos, o sindicato espera poder ajudar a melhorar o atendimento à população. O que nós estamos fazendo é procurar, como sindicato, a melhor maneira de valorizar o médico e, ao mesmo tempo, procurar soluções para a saúde e ajudar o poder público e também a população nesse quesito. O que nós estamos fazendo é procurar, como sindicato, a melhor maneira de valorizar o médico e ajudar o médico e ajudar o médico.